É muito decepcido, tenho certeza que pretende ser chamada apenas de Renata. Renata é uma pessoa que sempre procurou se envolver em todas as frentes, participando ativamente das mais importantes discussões políticas. Penso que talvez tais características que o Cine Adalho do Pai, o Dr. Cine Adalina e a sua mãe, a dona Jana, que estão aqui presentes, uma salvação especial aos dois. Lembro que está presente em algumas discussões, algumas até acaloradas, na casa de seus pais. De onde, aliás, surgiram importantes decisões que interferiram algumas ideias diretamente na política pernambucana.